Oi gente, estou aqui na série Livros de Classe do Lente FRJ para falar um pouquinho do meu encontro com esse livro aqui, A Ressaca da Marujada, Recrutamento e Disciplina na Armada Imperial de Álvaro Pereira do Nascimento. Esse livro é fruto da dissertação de mestrado do Álvaro, que foi defendida na Unicamp em 1997, depois desse trabalho concorreu ao Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa de 1999, foi um dos vencedores daquela edição e saiu como livro em 2001. Foi exatamente no Arquivo Nacional, lá pelos rios de 2010, que eu tive o primeiro contato com a Ressaca da Marujada. Naquela época eu estava iniciando um levantamento bibliográfico e documental para um projeto que atravessava questões relacionadas à Marinha de Guerra, ao setor da construção de navios e às experiências dos trabalhadores do Arsenal de Marinha do Rio. Então na primeira ida ao arquivo, já com a indicação de que essa obra era muito importante para os temas da pesquisa que eu então estava começando a desenhar, eu passando ali pelo setor de publicações, avistei alguns exemplares, adquiri o meu e imediatamente iniciei a leitura, já ali nas minhas primeiras incursões pelo acervo da Marinha. Então posso dizer que a Ressaca da Marujada foi certamente muito importante no meu percurso de pesquisa, funcionando assim como uma espécie de bússola que me orientou e me apresentou a documentação da Marinha, algumas interpretações de uma certa historiografia militar e também o questionamento sobre os silêncios em torno da memória do marinheiro negro João Cândido, principal líder da Revolta dos Marinheiros de 1910 e que no livro esses questionamentos funcionam como uma espécie de fio narrativo que conduz a gente pelos três capítulos que compõem essa obra, que a meu ver oferece contribuições muito interessantes para a história do trabalho. Então Álvaro analisa o recrutamento, a disciplina, a hierarquia militar, os códigos militares, os costumes, prestando muita atenção nas experiências dos marinheiros. Quer dizer, em como a Marujada, em grande parte composta de homens e menores negros, lidava com umas duras condições de trabalho marcadas pela má alimentação, pelos baixos salários e, sobretudo, pela violência dos castigos físicos, contra os quais João Cândido e seus companheiros de Labuta se revoltaram em 1910, reivindicando a abolição imediata dos castigos na Marinha e direitos de cidadania. Então, outro aspecto que chama a atenção é que, ao mostrar como funcionavam os mecanismos de recrutamento para a formação dos corpos de marinheiros, o livro acaba revelando para a gente a presença de escravizados, mendigos, menores, vadios, homens livres pobres, etc. A maioria apanhada à força nas ruas pela polícia, mas também havia casos de escravizados que buscavam serviço militar na tentativa de escapar do cativeiro, do domínio senhorial e, assim, conseguir conquistar a liberdade. Portanto, vou ficando aqui, recomendando a vocês a leitura da Ressaca da Marujada.